Suspects, produções, luxus Boy, antes de queres mudar os outros ou falar dos outros Tenta mudar tu primeiro Aprende isso o mais rápido que puderes G, porque é que fazes figuras tristes o tempo inteiro G, devias ter vergonha de ser fofoqueiro Porque tu estás off G, estás off G, estás off, off, off G, não vês que a fofoca era um mau, um cegueiro G, olha-te ao espelho antes de ser fofoqueiro Porque tu estás off G, estás off G, estás off, off, off G, não és puto, procura ser maduro Sai do escuro em prol do teu futuro Não vês que o teu comportamento não é tolerável Estragas muitas amizades, isso é implacável Ser chico e cínico nunca foi amável Para o meio social em que vivemos não é saudável Por isso pausa e faz uma auto-reflexão Sobre o que tens feito e toda a situação Tens mau coração, mas qual é a razão? Não vês que a tua opinião só causa confusão Confios, pancadaria e difamação Que tipo de pessoa és tu, mais que aberração Que estende toda a gente como se fosse objeto Credo, deixa de ser analfabeto Contigo é papo reto Detesto o teu defeito Ser tu próprio Fica quieto G, porque é que fazes figuras tristes o tempo inteiro? G, devias ter vergonha de ser fofoqueiro Porque tu estás off G Estás off G Estás off, off, off Se não vês que a fofoca é um mau O sequeiro te olha a tua espelho Antes de ser fofoqueiro Porque tu estás off G Estás off G Estás off, off, off O que diz é perplexo São histórias sem nexo Tu acusas, abusas e aumentas em excesso Fazes-te de coitadinho Para saíres ileso Mas és rude E disse eu me convenso Só tu não vês que esse defeito é coisa feia Falar mal dos outros De barriga cheia Torna-te o lobo mais feio desta alcateia Ao lhe atirar a armada em esperto Crias barreiras Visto que tens uma mente satânica Olha para ti primeiro e vê se tens ética Caso contrário faz de ti muito som patética És boqueiro e há com muita prática Mas ouvir as tuas fofoquices de neva Nem o som da tua voz de forever És demais e já estou farto de Whatever És tão reales que vais acabar sozinho lá na treva G Porque é que fazes figuras tristes o tempo inteiro? G Devias ter vergonha de ser fofoqueiro Porque tu estás off G Estás off G Estás off, off, off G não vês que a fofoca é um mau O sujeiro G olha teu espinho Antes de ser fofoqueiro Porque tu estás off G Estás off G Estás off G Estás off, off, off Estás off G 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 Estás off G